O rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração Quem é o rei da glória? Quem é o rei da glória? Jesus, Jesus Ele é o rei, Ele é o rei Quem é o rei da glória? Quem é o rei da glória? Jesus, Jesus Ele é o rei, Ele é o rei Quem é o rei da glória? Quem é o rei da glória? Jesus, Jesus, ele é o rei, ele é o rei Quem é o rei da glória? Quem é o rei da glória? Jesus, Jesus, ele é o rei Ele é o rei, quem é o rei da glória, quem é o rei da glória, Jesus, Jesus Ele é o rei, ele é o rei, para que entre o rei, Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração, eu abro meu coração Eu abro meu coração